Nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, mas quando Deus resolve intervir, quando Deus escolhe, está escolhido. Quando Deus levanta, ninguém perde. Do anonimato para o sucesso. Vou falar tudo para vocês agora, nesse exato momento, em mais um comentário aqui no nosso canal. Vamos falar sobre o seu patônio. Antes de trazer esse comentário, eu quero pedir a todos que nos ajudem, deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Um homem isolado há 40 anos, sem expectativa nenhuma de conquistar os seus ideais. Até porque a depressão já rondava patônio. Os problemas ocasionados das desilusões, das tristezas do passado, tornaram patônio uma pessoa triste e amargurada de espírito. Uma pessoa desolada. Uma pessoa que não tinha mais esperança, nem ao menos de viver. Patônio não sabia mais o que era sonhar. Mas foi no momento mais difícil da vida do Senhor Patônio, que Deus resolveu o presentear. Este presente, Patônio não tinha dimensão, o quanto ele mudaria a sua vida. Esse presente foi dado por Deus. Um presente, uma dádiva, um donativo. Foi assim que a vida do patônio começou a mudar. E já tem gente incomodada ou incomodada com o sucesso do patônio. Deus tirou o patônio do anonimato, onde ninguém o via. E o colocou para brilhar. Hoje, Patônio se tornou um sucesso nas redes sociais. Deus não trabalha como homem. O trabalhar de Deus é diferenciado. Quando Deus resolve colocar alguém em evidência, ninguém pede. Eu deixo uma mensagem aqui para uma pessoa que chegou nos comentários em um dos nossos vídeos e disse que tinha nojo de ouvir esses comentários. Um comentário ao qual eu estava falando da vitória do patônio. Um comentário ao qual eu estava enaltecendo, enaltecendo, na verdade, o trabalho do Chico Museu e do Chaguinha. Dois anjos que Deus enviou à terra para socorrer o patônio. Talvez, se o Chico e o Chaguinha não existisse, talvez a vida do patônio não estaria como está hoje. Porque Deus não escolhe qualquer pessoa para fazer esse tipo de trabalho, para fazer esse tipo de obra. Deus escolhe as pessoas específicas que têm um coração bom, que é bondoso, tem amor ao próximo e tem muita coragem e força de vontade. Foi assim que Chaguinha e Chico Museu conseguiu vencer várias barreiras que estavam à sua frente. Barreiras que estavam o impedindo de transpor algo maior na vida do senhor patônio. Patônio sai de uma condição, de uma pessoa pobre de espírito. E agora patônio entra em uma dimensão espiritual, em uma dimensão física, em uma dimensão sobrenatural. Porque eu não vejo só o agir de mãos humanas, mas também eu vejo o agir de Deus na vida desse senhor. Deus foi piedoso, Deus foi bondoso, Deus foi amoroso com o seu patônio, ao ponto de permitir que a vida do próprio patônio se transformasse da água para o vinho. Foi uma transformação tão grande, tão grandiosa, que causou espanto em muitas pessoas. E muitas pessoas estão perplexas, admiradas com o que Deus está fazendo. Nesse vídeo, eu quero dizer que Deus ainda fará muito mais na vida do patônio. Se preparem para ver o agir de Deus veemente, com muita pressa, fazendo algo grandioso na vida desse senhor. de idade. Eu vou ficando por aqui com este comentário, dizendo que não foi fácil, mas Deus tirou o patônio do anonimato, onde ninguém o via, para fazê-lo brilhar entre os príncipes. Patônio hoje tem sido uma referência para todos nós e para todo o Brasil. Deus abençoe sua vida. Obrigado por assistir até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.